Pessoal, o grito de guerra de vocês agora olhando na tela da Band, beleza? 1, 2, 3 e já! Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça Que todas as obras serão apresentadas 1, 2, 3, daqueles aqueles aqueles! Senhoras e senhores, está na hora de falar com o professor Jossian Bento Que é o idealizador desse grande evento Terceira fábrica de Cracks Cup Professor, é uma satisfação recebê-lo mais uma vez na tela da Band Como a gente vê, como a gente sabe, como a gente acompanha Sempre muito bem organizado Esse ano mais equipes chegando Gente de fora, fora do país É uma alegria, não é isso professor? Muito obrigado mais uma vez Pela cobertura do programa Jonas da Bola Um sucesso! Terceira edição, estamos muito felizes Equipe do Canadá, de Vancouver Premier Soccer Observadores de grandes clubes Como Pedrinho do Fluminense Entre outros observadores E está aí o sucesso Dá para vocês comprovar E com certeza vão assistir alguns takes Algumas filmagens Mostrando a quantidade de atletas São 46 equipes 920 atletas Mais de mil Juntamente com professores Mais de 3.500 pessoas Só aqui no Caju Sossate E no campo Fábrica Cracks Matião Então tenho certeza que já é calendário anual Do esporte O maior evento esportivo Categoria de base do Rio Grande do Norte Professor E a fábrica de Cracks Que está saindo de escolinha E virando um clube de futebol Conta para a gente essa novidade Isso Daniel Outro sonho realizado A partir do próximo campeonato Potiguar 2020 Categoria sub-15 Sub-17 A fábrica de Cracks RN Já estará presente Associação Desportiva Fábrica de Cracks RN Mais um sonho realizado E nós temos certeza que vamos fazer história Como temos feito com a Escolinha Com jogadores do Flamengo No Fluminense Vasco da Gama Em outros grandes clubes de futebol brasileiro Agora com o clube de futebol Amador Começando já pelas categorias Sub-15 e sub-17 Muito bem professor Toda sorte do mundo Eu tenho certeza que será sucesso Agora o mais novo clube Do Rio Grande do Norte É isso aí Obrigado Daniel Vamos que vamos Próximo ano Teremos novamente Maior evento esportivo Do Rio Grande do Norte Olho na tela Olho na band Música Professor Pedrinho Representante do Fluminense Aqui na terceira Fábrica de Cracks Cup Professor Feliz com esse evento Como é que está a sua molecada Preparada? Feliz, feliz É a primeira vez que eu venho aqui Observar Assim essa competição do Lucian Mas Tem tudo para dar certo Sub-9 Sub-11 Sub-13 São as categorias que a gente gosta Muito de atingir aí Para estar podendo recrutar E levar lá para o Fluminense Lá no Rio de Janeiro Observador técnico Na minha época professor Tem um olheiro ali te olhando É isso aí É isso aí A nomenclatura modificou Modificou Mas continuou com o mesmo objetivo De observar e identificar E levar lá para o clube O professor foi jogador também? Joguei, joguei um pouquinho sim Joguei, joguei E qual é a idade do professor? 31 Caramba, um cara jovem Observador do Fluminense E você acredita que você Conseguirá êxito Com essa molecada? Sim, tenho certeza Dessa região Tem saído muita coisa boa Já daqui Só da escolinha do Josian Já tem dois atletas Não, dois não Três atletas lá aprovados Que a gente levou E eu tenho certeza Que as outras escolinhas Outros projetos Que também fazem um trabalho Positivo aqui Vai dar sucesso O Fluminense tem quais Categorias lá de base? Tem todas Do Sub-10 Até os juniores Até o Sub-20 Contando também com O futsal Que começa com Inicia lá com cinco anos E depois passa O processo todo Para o campo E também as escolinhas Filiais Oficiais do Fluminense Eu estou agora Com o professor Maciel Que trouxe uma galerinha Para disputar aqui O título Da fábrica de Crax Cup Terceira edição Professor Maciel Tudo bem? Tudo bom Graças a Deus Estamos aqui com a equipe Participar desse grande campeonato Que é considerado O maior do Rio Grande do Norte Com a categoria Sub-9 Trouxemos os meninos Para participar Se tiver que ganhar Vai ganhar Mas a gente Viemos para Engrandecer esse evento Professor Maciel De onde é que é a rapaziada? Nós estamos lá De Curras Novos Ali perto de Caicó E graças a Deus Estamos aí com Trabalho com eles Já há dez anos O projeto Nasceu na zona rural E está aí hoje A gente colhendo frutos já Já tem jogadores Já tem cidadãos de bem Que é isso Que a gente quer Que é o mais importante É formar cidadãos de bem O resultado Vem em seguida Mas o importante Que o trabalho Está sendo desenvolvido E pelo jeito Eles estão felizes Para caramba Estão na tela Da banda Agora Tudo bem com vocês? Sim Como é que é teu nome? Pedro Como é teu nome? Jonathan Como é teu nome? Josué Como é teu nome? Pedro Pedro Nossa é cheio de Pedro Aqui hoje Viu caramba E aí Vocês estão preparados Para levantar a taça Hoje ou não? Sim Vocês tem o grito de guerra De vocês O time de vocês? Sim Então vamos lá Um, dois, três e já Nosso lema é Vencer Nosso lema é Vencer Nosso lema é Vencer Um, dois, dois, por um Um, dois, dois, por um Um, dois, três Puto na tia E aí